O que é o Instituto Rache? A minha pergunta é Diante de tudo o que o senhor falou Os graves fatos Dos três poderes do Brasil Estarem corrompidos Se o senhor em quatro anos O que o senhor em quatro anos Poderá fazer Se o senhor vai somente plantar uma semente Ou se o senhor Pode realmente de fato, de concreto Realizar O que o povo brasileiro tanto deseja Eu acredito que em quatro anos Você tem como buscar o ponto de inflexão E começar a submergir Eu acho que dá para você fazer isso aí Há pouco tempo teve uma autoridade japonesa Lá na Câmara dos Deputados E uma coisa que eu gostaria de fazer com o Japão Dada a tradição de vocês É, por exemplo, fazendo acordos Para exploração de biodiversidades Na região amazônica Pessoal, vamos usar o microfone Para sair a transmissão lá na live também Próximo O que é de Record? Você é presente Meu nome é Rosa Sou da Record TV Daqui do Japão É porque sai lá Desculpa Então, por favor Não tem retorno Não tem retorno Então, o que eu gostaria de falar O senhor percebeu que as pessoas A preocupação delas é querer voltar para o Brasil Mas até a dificuldade deles Conseguir emprego Um apoio maior Eu queria saber assim Do tempo que o senhor estava aqui De tudo que o senhor escutou Se existe alguma pretensão Algo assim Que possa ajudar A colaborar Os decacidinhos Que forem no Brasil Você tem que mudar Muita coisa no Brasil Muita coisa Eu mesmo poderia ter Uma microempresa no Brasil Não tenho porquê Dado a burocracia A legislação bastante complexa O excesso de recomendação O excesso de impostos Isso pretende mudar Tenho conversado com um economista Que eu acho que é de conhecimento de vocês O Paulo Guedes Que é reconhecido dentro e fora do Brasil Bem como a equipe Também que vem pelo deputado O Zona Zona Para ajudar nessas questões Não é fácil você mudar as coisas no Brasil Porque a classe dominante está muito bem Eles vivem em condomínios fechados Tem carro blindado Tem seguranças particulares Tem bons salários Tem outros negócios Dentro do próprio governo Criam dificuldade para vender facilidade E você pode ver no que eu estou falando Que é uma preocupação enorme Dos demais candidatos Quase toda a mídia É pancada em mim o tempo todo É fascista, racista, homofóbico, xenófro Tudo que você possa imaginar Qualquer coisa minha Pega uma parte e é explorado De forma bastante forte no Brasil Mas com as mídias sociais Em grande parte devemos Ao professor Olavo de Carvalho Essa maneira Estamos desesquerdizando o nosso Brasil Hoje em dia as pessoas apontam Que 40% da garotada É de 16 e 24 anos de idade Está comigo Coisa que há pouco tempo Acreditavam na perfeição hipotética Da esquerda Então isso tudo é Nos animam Está certo? Apesar de toda dificuldade A gente perseguia esse objetivo Próximo, por favor Rápido, por favor Por favor Osmin O senhor não quer se posicionar aqui Osmin? Não, não é Revista alternativa Obrigado pela sua visita Bolsonaro Meu nome é Osmin Arashiro Da alternativa Revista O site E noticiário pela internet Não necessariamente Uma Vou perguntar para o senhor Uma solução Mas uma opinião do senhor No Japão A gente tem muitos estudantes Que abandonam os bancos escolares Por diversas razões Escola brasileira E escola japonesa Problema de adaptação Idioma Abulho Pensabilidade De cara Diversas razões E o resultado É a delinquência juvenil Eu tenho um número aqui Em 2016 Fomos 120 menores brasileiros Julgados e condenados No Japão Somos a terceira comunidade Atrás de chineses Filhos Com maior índice De delinquência juvenil E quando sair da cadeia Também não vejo muito futuro Com essa garotada E cada vez piora Porque agora começou Consumo de drogas Antes era só gangue Roubo de carro E navegamento Agora é partir para drogas também O que o senhor acha De tudo isso? Qual a sua opinião? Eu vejo pelo Brasil É o desgaste dos valores A família no Brasil Passou a ser um ajuntamento Dois seres vivos qualquer Pode ser uma árvore Um animal qualquer É uma família É você Não sei se tem conhecimento A questão da tal Da ideologia de gênero Que se Apesar de nós Temos negado no parlamento A política da esquerda Ele levou para dentro das escolas Isso daí No Brasil Muitas escolas Não comemoram Mas dia dos pais Dia das mães Começa no piso Bem baixo Essa questão A questão de menor aqui Aqui eu não sei A idade penal aqui 16 anos No Japão Eles vão para o assistente social Lá no Brasil também Eu pretendo Porque dependendo de mim Diminuir a questão Da idade penal Eu gostaria de passar Para 14 anos Mas vou tentar passar Para 16 É difícil Porque tem muita demagogia Em cima disso daí Então é só E a molecada Com essa idade Eu estou com 62 E eu lá atrás Sem essa gama De informações toda Eu sabia o que estava certo O que estava errado Hoje em dia Com todas as informações Que nós temos A molecada sabe Que está certo E sabe quanto é errado E tem que ser punido Por isso Ok Então é Não é fácil Você tratar No Brasil Por exemplo Não existe uma paternidade Responsável O governo estimula Quem tem mais filhos Com projetos Assistencialistas E quem fala contra Está contra o pobre É duro Trabalhar num país assim Eu quero que o pobre Fique rico Agora o pobre Com muitos filhos Sem uma devida orientação Que menos filho Para ele é melhor Dá para você se orgulhar E ter prazer no futuro Com a sua prola E é exatamente o contrário Porque no Brasil Muita senhora Tem filhos Porque cada filho Ganha mais No programa conhecido Como Brasil Canioso Mais 70 reais Por mês Mais 20 dólares Por mês É um salário Cubano Inclusive Mas se entrega Nisso daí Atrás de engordar A renda familiar Em cima de mais um filho Que cujo futuro Em grande parte A gente lamenta muito Que não será aquilo Que nós esperamos Para os nossos filhos Vamos ser rápido Deputado Bolsonaro Me chamo Bruno Assami Da Gazia Esportiva de São Paulo A pergunta é o seguinte A gente está falando Bastante sobre problemas E uma das soluções Para se combater Estou falando sobre violência Seria investimento no esporte Eu queria saber Se você tem algum projeto Alguma coisa No meu caso O seu filho Carlos Bolsonaro Esteve ano passado No evento De MMA Em Santa Catarina Você acredita que o MMA Ou outros esportes Investimento do governo Mais maciço nisso Pode ajudar também A combater violência Já que a gente sabe Que não é Uma das soluções Somente Eu sou capitão do exército Também formado Em educação física Sou professor de educação física Acho que a resposta Está na própria formação Minha sim Fui atleta das forças armadas Por quatro anos no Brasil E o esporte realmente Mente sangue e corrupção Então é importante Eu não vejo nas escolas Mais isso daí Quando existe uma disciplina opcional Tem que voltar a ser obrigatório Também entender Com respeito ao exame médico Lógico E é uma saída sim Eu tenho muita gente Futebol até Que nós Perdemos até isso daí Não é o 7 em 1 na Alemanha É Outras coisas também Nós suamos para vencer A seleção do Japão Nós suamos para vencer Uma seleção de um país Que tem dois milhões de habitantes E seis meses por ano É leve Falta de investimento Falta de estimular Nessa área A prática De esporte O esporte tira Realmente a molecada do crime Olá Boa tarde Vou perguntar qual é o teu time em São Paulo O meu time é de Corinthians Você bateu no meu porco Dois a dois a dois Boa tarde deputado Jair Bolsonaro Meu nome é Ricardo Eu sou da página Caipira no Japão Uma página no Facebook Eu sou caipira De valinhos Eu não bebo píndia porque tenho medo A cachaça é boa Mas não é brinquedo Só que o homem que bebe Não guarda a segredo Eu também sou caipira Eu ouvia Eu ouvia Bolsonaro Caipira também Eu ouvia de toda a tarde Na bela da tua Rádio Bandeirantes Eu sou de valinhos Eu sou de valinhos O senhor nasceu em Cambinas Estudei em Cambinas Na Unicamp E muito prazer Estar conversando com o senhor Eu tenho uma página aqui No Facebook Que é uma página voltada Para a comunidade brasileira No Japão Em uma página que tem se tornando referência Para as pessoas que vivem no Japão Para as pessoas que querem vir para o Japão E que gostam da cultura japonesa Como já foi feito dezenas de perguntas Eu nem sei Mas na verdade até esqueci Que eu ia perguntar Eu vou ter que improvisar Espera aí, Sandra Eu vou ter que improvisar Deputado Jair Bolsonaro O senhor como presidenciado O senhor veio aqui Viu aí A recepção do pessoal Do brasileiro Que vive no Japão O brasileiro Ele tem muito medo De voltar para o Brasil Ele morre de medo De voltar para o Brasil Porque muitos vieram aqui Para trabalhar Casaram Tiveram filhos Eles pensam No futuro dos filhos Então Para o pessoal Que segue a minha página A página Caipira no Japão Está todo mundo perguntando Fala lá com o Bolsonaro Como é que a gente pode Ficar tranquilo Se um dia a gente quiser Voltar para o Brasil Eu sei que a questão Da segurança pública É uma questão primordial Atual no Brasil Quais são os mecanismos Que o senhor pretende Implementar Caso o senhor seja eleito Muito obrigado Isso é uma resposta Muito ampla Seria, né? Não vai pensar Que eu não estou preocupado Que a minha esposa E a minha filha De sete anos Estavam no Brasil Ou em duas netas Minha também Está preocupado sim Além do exemplo Com ações Realmente que Possam mudar O destino Nosso Brasil A questão da educação Costumo dizer Que lá no MEC O sistema de educação É de cultura Terrível lá A filosofia implementada Por um tal De Paulo Freire Levou a isso Que está aí Eu costumo até usar Uma força de expressão Você tem que entrar Com lança-chama Dentro do MEC Para expulsar Esse tipo de Esse tipo de filosofia Lá dentro E fazer com que a escola Na lei direita de base A lei direita de base A calutada Passa a escola A partir dos quatro anos A intenção É confitar É formar Esse moleque Um militante De esquina A partir dessa idade E não dar uma boa educação Para o garoto Obrigado Por favor Próximo Apresente Por favor Vou fazer uma formalidade aqui O nome é Rodrigo Gonçalves Mas eu queria fazer de forma diferente Soldado 837 De esquadra Já é o terceiro Batalhão de cantaria Voltarizado De protão de apoio Permissão de falar com o senhor Capitão Paga 10 reais Saudade Deputado Com relação a educação Recentemente No dia Agora em fevereiro No dia 2 de fevereiro O nosso ministro da educação Esteve Em Israel Como o senhor passou por lá Só que ele fez uma Visitinha Uma esticadinha Na Palestina Ele Juntamente com o senador Albuquerque O que o senhor pensa disso? Sendo um ministro da educação A gente com esses problemas De educação E na Palestina Sendo A gente com o senhor